Eu tenho certeza que vocês sabem que tem um monte de coisas estranhas aqui no YouTube, mas hoje eu separei alguns canais que eu acho que vão um pouquinho além do estranho. Tem alguns canais que eu vou mostrar que simplesmente não são tão usuais, como por exemplo um cara que faz vídeo enchendo balão. Cada vídeo ele enche um balão e ele já gravou mais de 21 mil vídeos, ou seja, ele encheu 21 mil balões só pra ter esse canal, mano, e depois eu que sou o louco, tá ligado? Mas também eu vou mostrar um canal bem perturbador, cara, que eu nunca tinha visto nada parecido. Então eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem legal, mas menores da idade se escondam, porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze. A maravilhosa que sustenta o canal, gente, eu tô aqui no modo Crash. E esse modo é bem legal, porque tu bota o teu dinheiro aqui, gente, e torce muito mesmo pro gráfico subir. E tu conseguir, é claro, tirar antes de crachar. Eu tava com 1.300 reais que eu consegui na última gravação, e eu pensei, mano, 1.000 reais eu tô feliz, tá ligado? Então eu vou jogar esses 300 reais aqui no Crash só pra ver o que acontece. Eu até pensei, será que eu consigo chegar em 2.000 reais? Pra isso, eu tinha que chegar até o multiplicador 3, coisa que não é muito fácil, não. Mas como eu já tava no 2, mano, eu tava muito ansioso esperando. E depois de mais alguns segundos, realmente chegou no 3 e eu tirei, mano, que nem maluco. Mas olha só o que aconteceu. Um segundo depois que eu tirei, mano, o negócio crashou. Se eu não clicasse, eu ia perder os meus 300 contos, mano. Então realmente, toma cuidado quando tu for jogar, tá bom? Mas eu fiz os meus 300 virarem mais de 1.000 reais e sim, eu terminei com a meta que eu queria. Usa meu código aí, Utopia, que vocês vão ganhar várias vantagens, tá bom? E pra te depositar, tem essas opções aqui. Lembrando que cartão de crédito ou PIX entra na mesma hora. Então é só vantagem, mano. Usa meu código também, Utopia. E bora continuar o vídeo, é isso. Antes da gente entrar realmente nos canais mais estranhos, assim, de forma estranha e pesado. Eu vou mostrar os canais estranhos, mas estranho legalzinho, tá ligado? Coisa que a gente vê e pensa, tá bom, essa pessoa é diferente. Talvez ela tenha muito tempo da vida dela pra investir em algo assim. Conheçam então o John Drinkswater. Esse cara aqui deve ser o John e como o nome do canal diz, pessoal, ele só bebe água. É sério, é só isso. Todos os vídeos são ele bebendo de uma garrafa d'água, assim, a coisa mais incrível é que ele começou esse canal aí há mais de 11 anos atrás. Ele realmente surpreende muito o público dele, porque do nada, assim, ele posta um vídeo que é bebendo água. No momento ele tá no episódio 10.015 e olha só como foi esse episódio. Ele mostrou a garrafa de água, abriu, começou a beber e depois em 20 segundos pronto. Ele terminou de tomar água e acabou o vídeo, mano, uma obra-prima. Inclusive, olha só como ele tá diferente. Esse aqui foi o primeiro vídeo dele há 11 anos atrás, quando ele tomou a primeira garrafa d'água. Quer dizer, a primeira gravando, né? Dá pra dizer que esse cara aí é bem hidratado. E ele fez alguns vídeos diferentes, como, por exemplo, no episódio 7.000. Ele foi numa fonte lá e usou uma câmera 360 graus. E apareceu vários dele, assim, tomando água. No episódio 8.724 também ele fez diferente, porque ele tomou água no Natal. E, sinceramente, dá até vontade de criar um canal assim, mano, me segurem. Agora que a gente já viu um cara tomando água por mais de 10 anos seguidos, mano, que tal? Man eating food. Ou seja, homem comendo comida. Qual é o título do vídeo mais visto, mano? Maionese. Ele pega uma colher de maionese, bota na boca e faz uma expressão. Que parece que, sinceramente, essa maionese não tava muito boa, não, hein? Simplesmente o vídeo acaba. Então ele repete isso por mais trocentos vídeos. Eu achei esse vídeo aqui, olha, muito engraçado. Eu tava assistindo vários, mano, porque eu não tenho nada pra fazer na minha vida. Ele tá comendo limão com sorvete. E no começo ele tenta abrir o sorvete. Não sei como, mas sorvete cai. Daí alguém de fundo meio que fala pra ele regravar, tá ligado? Será que o cara tá em cativeiro gravando vídeo, gente? Como forma de inovação, ele começou a comer também personalidades famosas. Eles fazem, sei lá, um bolo, uma torta, não sei o que que é isso. Algo comestível. Com o rosto do famoso, ele come. Duvido vocês adivinharem, gente, quem é esse cara aqui? Sim, era o Jim Carrey. Inclusive, ele se levanta e diz, olha só. Homem comendo comida retornará. Mas esse vídeo aí foi postado a pessoa há mais de três anos e ainda o canal tá parado. O homem que come comida nunca retornou. F. E esse aqui, então, é o canal do Jaden, pessoal. Ele é um maluco, mano, que já encheu mais de 20 mil balões na vida dele. Sabiam que eu nunca enchi nenhum, cara? Eu não sei encher balão, eu não sei o que acontece comigo. Toda vez que ele enche um balão, ele anota qual que é o número daquele balão e ele bota na parede também quantos balões que ele já encheu. Imagina que do nada tu fala pra um amigo teu assim, tipo, Mano, eu tenho um canal no YouTube, cara, eu tenho 9 mil inscritos, quer conhecer? Daí o teu amigo entra no teu canal e vê que tu já encheu mais de 20 mil balões e isso é teu canal. Basicamente, tu enche balões. Eu não sei vocês, mas eu ficaria bem longe de uma pessoa assim. Bora começar, então, a deixar um vídeo um pouco mais estranho e mais pesado. Então, pessoal, se preparem. Benjamin Bennett. A partir do momento que tu olha o banner e a foto do canal, tu pensa que não tem nada demais, que é só basicamente mais um canal na internet. Mas esse cara aqui consegue ser também bem estranho. Há 8 anos atrás, pessoal, o Benjamin, pela primeira vez, decidiu sentar na frente de uma câmera e ficar 4 horas ali na frente dela, sorrindo sem parar. Você já conhecia o canal dele? Porque ele viralizou já faz muito tempo. E até hoje esse cara aí faz a mesma coisa. Um mês atrás, olha só, ele foi na frente da câmera e ficou ali 4 horas, mano, sem fazer nada. Só sorrindo, sentando, olhando pra câmera. Eu quero que vocês tentem namorar o cara a forçar o sorriso de vocês. E vocês vão ver que depois de, tipo, 3, 5 minutos, tu vai ficar quase com cãibra, mano, eu tô falando sério. Eu tava assistindo esse cara e eu comecei a sorrir junto com ele só pra ver, sabe? Eu tava me sentindo meio idiota, mas foi engraçado. Só que eu tive quase uma cãibra assim no rosto, mano, foi muito sinistro. Mas falando em sinistro, também coisas sinistras já aconteceram, mano, enquanto ele gravava. E isso é bem estranho. No episódio 5, por exemplo, lá tava ele mais uma vez, mano, sorrindo e tal. Até que as pessoas começaram a ouvir algo na casa do cara. O Benjamin não parou de sorrir, mas deu pra ver que tinha algo errado. Principalmente porque os olhos do cara, mano, estavam quase soltando do rosto. É sério, olha isso. Até que, de repente, alguém abriu a porta, assim, e falou, tipo, oi. As pessoas pensam que até hoje era um assaltante ou alguma coisa assim. Até porque ele saiu batendo a porta depois. E mesmo assim, o Benjamin não quis interromper a gravação. Porque realmente, sei lá, mano, o cara é muito focado e ele tem que ficar as 4 horas ali. Até então já teve 321 vídeos, na verdade, são lives, né, dele sorrindo. Isto for calcular, ele já ficou mais de 1200 horas, cara, sorrindo e olhando pra uma câmera. Botando em dias, são tipo 50 dias sorrindo e parado. É sério, com certeza eu não sorri durante 50 dias da minha vida não, mano. E durante tantos dias, né, pessoal, mais coisas estranhas com certeza tinham que acontecer. Como, por exemplo, tem alguns vídeos que ele chora, mano, enquanto está sorrindo. E na verdade, sim, isso aí é bem estranho. Eu não digo que isso aí é a coisa mais estranha do mundo mesmo. Porque a gente tem que pensar que se o cara ficou 50 dias sorrindo e olhando pra uma câmera, em algum momento depois é tanto pensar, refletir. E se ele estiver passando por um momento difícil ainda, certamente ele vai chorar, sabe? Mas agora, mano, bora pro último canal que esse aqui, sim, é sinistro. O Benjamin é realmente fichinha. Até porque, como eu falei, só é estranho e pode ser um pouquinho sinistro, mas não é o que transmite 100%, sabe? E esse aqui, sim, é 100% sinistro, eu não tenho dúvida. E se chama Joey Akaldi. Editor, na moral, dá uma passada pelas thumbnails aí do canal. Pro pessoal já entender, mano, que tipo... Eu não sei, eu também não sei, vamos ver isso aqui. Primeiro vídeo do canal foi há 16 anos atrás. E isso, pra mim, já é um pouquinho sinistro, porque ele fazia isso, tipo, há 16 anos atrás. Significa que não era algo pensado em viralizar, eu acho, não sei. O primeiro vídeo é esse aqui. Uma pessoa de máscara, mano, mandando beijinho, e é bem creepy, tá? Depois a pessoa senta numa cadeira, e a cena fica mais horripilante. Vai pro chão, e depois, bom, termina o vídeo. Não tem nenhum áudio de fundo, assim, a não ser ruído e também ela pisando no chão. É muito estranho, cara. O segundo vídeo é a mesma coisa. Mas aparece um cachorro ali junto, sei lá, eu acho muito creepy. Eu tava assistindo esse canal durante a madrugada, mano. Eu fiquei meio, tipo, socorro. Depois, alguns vídeos mais parecidos com esses aí, cara, de uma pessoa ali andando com uma máscara e tal. É como se a pessoa, na verdade, apresentasse, assim, novos personagens pra gente. E se veste com outras fantasias também. E eu não sei se esses vídeos têm meio que uma história por trás. Mas, por exemplo, esses vídeos aqui parecem com o aniversário das personagens. Todas estão fazendo três anos, aparentemente. E elas estão com uma plaquinha meio que agradecendo ali na cama. Agradecendo, eu não sei o motivo. Elas se sentam ali, botam a plaquinha do obrigado, e é isso. Inclusive, esse aqui é o vídeo mais visto, onde ela aparece com outra pessoa. Erika and Mars. Eu não sei se isso são personagens de algum lugar, eu realmente não sei. Mas são duas pessoas fantasiadas que ficam ali, sei lá, mano, que ficam fazendo juntas. Meio que rindo, se tocando, se eu olhando, eu não sei. Tem uma música de fundo, e simplesmente depois de ficarem juntos ali, acaba. E tem muita visualização, eu não sei por que esse vídeo aí tem tanta. Os comentários são desativados, então ainda dá pra saber o que as pessoas estão pensando. Seis anos depois da postagem do primeiro vídeo pessoal, ou seja, ainda dez anos atrás, faz muito tempo. Esse aqui foi o último vídeo que foi postado. Que é só uma das personagens ali, sentando no sofá novo. É bem interessante pensar que esse canal aí se manteve ativo, postando vídeos estranhos, assim. Cara, do cara se fantasiando. Por durante seis anos. Tipo, ele fez isso durante seis anos da vida dele, sabe? Eu queria muito mesmo saber se tem alguma história por trás, mas é difícil, sabe? Se vocês quiserem, eu faço realmente um vídeo especificamente sobre esse canal. Ou se vocês souberem alguma coisa, cara, na moral, me contem. Se vocês conhecem mais canais engraçados ou sinistros, gente, comentem aí. Porque vai que eu faço uma parte dois desse vídeo aqui, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima aí. Tchau! Tchau!